Duas horas e dez minutos e o governo continua tratando da intervenção lá no Rio de Janeiro. Vamos a Brasília com mais informações com Luciana Berdolim. Luciana, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, hoje a discussão vai se dar aqui dentro mesmo do Palácio do Planalto, dentro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico Social. É um conselho consultivo onde o presidente, isso desde a época do ex-presidente Lula, os presidentes ouvem o que a sociedade está pensando, uma vez que tem representantes de vários segmentos da sociedade brasileira, empresários políticos, sindicalistas, está todo mundo representado. E a expectativa do governo é apresentar as ações, é apresentar o que está sendo feito, tanto que o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, vai fazer a exposição aqui na reunião do Conselhão, o presidente Michel Temer e também o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Porque está faltando dinheiro, né, Denise? Dinheiro nunca está sobrando aqui dentro da administração federal. O presidente Michel Temer já anunciou que vai destinar um bilhão de reais para o Rio de Janeiro, para essas ações da intervenção. Esse dinheiro ainda oficialmente não existe, até por conta disso o governo está pressionando o Congresso Nacional a aprovar a chamada reoneração, que poderia significar aí uma ajuda significativa para os cofres do Ministério da Fazenda. O ministro Jungmann, depois dessa reunião aqui no Palácio do Planalto, segue para o Rio de Janeiro, vai ter um exemplo lá. Até por conta disso, especula-se que o próprio presidente Michel Temer também pode seguir no final do dia para o Rio de Janeiro, mas isso ainda não está confirmado. É, Luciana, você falava dessa falta de dinheiro e o governo ainda tentava algumas medidas aí para tentar fechar as contas desse ano, cumprir a meta. Entre essas medidas tinha a desoneração da Folha, que agora o governo quer vincular a liberação desse dinheiro para intervenção. Os próprios congressistas estão reclamando que o governo deixou de lado a privatização da Eletrobras. Está faltando uma mobilização em relação à agenda econômica especificamente, não está? O que a gente vê muitas vezes, as reclamações que vêm, não só do Congresso Nacional, é de que o governo muitas vezes se perde para cuidar dos problemas políticos. Por conta das ações, das denúncias contra o presidente Michel Temer no ano passado, a gente ficou meses, não falando de outra coisa, só discutindo essas denúncias. Chegou no ano passado, o governo falou, teve aí a finalização de reforma ministerial, a finalização de que era preciso aprovar a reforma da Previdência e que era a prioridade número zero do governo. A reforma da Previdência não vai sair, pelo menos por enquanto. E os outros projetos, o que a gente vê é que não tem muita articulação realmente. Os outros projetos ficam caindo no esquecimento. E os deputados e senadores, eles também, Denise, estão muito preocupados agora com campanha eleitoral. Então, assim, para aprovar alguma coisa no Congresso Nacional nesse momento, vai ter que ser alguma coisa que beneficie politicamente esse pessoal, esses deputados e senadores. O argumento para tentar garantir a reoneração é para o presidente da Câmara, que foi inclusive chamado ontem pelo presidente Michel Temer aqui no Palácio do Planalto, é que vai ser uma ajuda para o Rio de Janeiro e Estado de Rodrigo Maia. Então, assim, tudo, todas as negociações, realmente, elas levam em consideração outros aspectos que não só a votação propriamente dita do Congresso. É, daqui a pouquinho nós vamos conferir mais informações, Luciana, mas o ministro da Fazenda Henrique Meirelles, um evento que ele participou hoje, na saída, ele disse que o governo teria três alternativas como fonte de recursos. Seria a desoneração da folha, que nós estávamos falando, realocação de recursos de outros ministérios, que nós sabemos que já estão com cobertor curto, já teve contingenciamento até no começo do ano, e outra alternativa é endividamento. Agora é bom lembrar, Denise, que o governo, no ano passado, quando saiu aquela liminar contra a privatização da Eletrobras, o governo dizia que era importante a Eletrobras, exatamente por conta da expectativa da entrada de algo em torno de 12 bilhões de reais. e hoje a gente vê a reclamação de que o governo realmente deixou para lá esse projeto. Então, assim, fala-se muito, tem muita proposta, muita solução às vezes são apresentadas, mas o governo não define claramente o que é prioridade, o que realmente ele quer fazer.